Oi, meus amores! Essa semana a gente vai continuar falando sobre o assunto da contagem do tempo. Em história, nós vamos fazer as páginas a partir da página 24. E lá na página 24, vai falar sobre passado, presente e futuro. O passado, vocês não podem esquecer que é algo que já aconteceu. Pode ser um passado próximo, como ontem, ou pode ser um passado distante, ano passado, ano passado, semana passada, mês passado, é uma coisa que já ficou pra trás. O presente é o que a gente tá vivendo agora, e a gente chama isso de presente, então a gente tem que aproveitar. E o futuro é algo que ainda vai acontecer, que é mais pra frente que a gente vai ficar sabendo o que vai acontecer. Por exemplo, daqui a alguns dias as aulas vão voltar a acontecer na escola, isso é o futuro. Então a gente tem que pensar que o nosso tempo é dividido em passado, presente e futuro. Pensando nisso, vocês vão responder, ler o texto da página 24 e responder as perguntas da página 25. Também tem um vídeo sobre uma viagem no tempo, que vocês vão assistir. Na página 26, vai falar sobre o calendário e as informações que são trazidas nele, como dia, semana, mês e ano. É uma coisa que a gente já conversou no ano passado e a gente vai rever esse ano. Que uma semana tem sete dias, um mês pode ter 28, 29, 30 ou 31 dias. E que um ano tem 12 meses. Na página 27, vocês vão pesquisar algumas datas comemorativas que tem em cada mês. E aí vocês podem escolher se vocês farão um desenho ou uma colagem em cada um dos meses para representar uma data comemorativa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar mensagem. Se quiserem ideias de datas comemorativas, podem me chamar que eu ajudo, viu? Mas se precisar, eu tô aqui. Contem com a família para pesquisar essas datas. A participação deles é importante. E se precisar, me chame, tá bom? Um beijo e até mais.